Nesse vídeo aqui a gente vai ajudar a galera a diferenciar o que é exercício físico, atividades físicas e esportes. Eu vou falar aqui alguns e aí você vai dizer o que é, se é exercício físico ou atividade física, tá bom? Só esses dois, o esporte daqui a pouco eu digo o que é, mas ficou mais fácil dizer. Corrida de rua. Esporte. É, mas você tem que dizer que se é exercício físico ou atividade física. Tá, é um exercício físico. Corrida de rua, exercício físico. E para o trabalho de bicicleta? Exercício. Exercício físico? Sim. Deixa eu ver, andar no shopping? Esporte. É? Todo esporte, eu tenho uma dúvida pra você, todo esporte envolve necessariamente atividade física e exercício físico. Boa pergunta. Deixa eu ver outra coisa, é, judô. Atividade. Não, exercício. Exercício físico. Isso. É exercício físico ou atividade física? Exercício físico. Passear com o cachorro. Atividade física. Larrer a casa. Atividade física. Tomar cerveja. Tomar cerveja. Levantamento de copo. Deve ser um exercício. Atividade física. É exercício? Não sei não, eu digo já. Mas assim, a partir dessas perguntas, você conseguiu diferenciar alguma coisa entre uma corrida de rua e um barrer a casa? O que é que eles têm de igual? O que é que eles têm de igual? Igual o músculo muscular que eu tenho de uso físico? É. Então, tanto quem está fazendo corrida de rua, quanto quem está varrendo a casa, está usando os seus músculos, seu sistema, músculo esquelético, está exigindo algum gasto energético. Só que a pessoa que faz corrida de rua, esse exercício é estruturado. Esse exercício pode acontecer duas vezes por semana, três vezes por semana, todos os dias. E tem um volume e tem um tempo definido de treino. Então, eu vou correr três vezes por semana por 30 minutos. Aí é um conjunto de atividades físicas estruturada por tempo e volume. Intensidade. Aí é um exercício físico. Agora, a atividade física, por exemplo, varrer a casa, uma hora está muito bagunçada e muito suja, outra hora não está. Às vezes você varre diariamente e outra vez tem poucas visitas e varre com menos frequência. Então, embora haja um gasto energético, não é estruturado. Não tem volume pré-definido, não tem intensidade pré-definida. Então, assim, os exercícios físicos predizem estruturação e a atividade física só o gasto energético. O exercício físico gera adaptação cardiovascular, músculo esquelético, ou seja, você fica melhor. Se você antes corria um quilômetro em dez minutos, com condicionamento, você vai correr um quilômetro em seis minutos, em sete, você vai melhorando essas marcas. E isso faz com que você aja em prol da sua saúde. Vai ocorrendo adaptações e essas adaptações vai tornando você uma pessoa melhor, mais apta a executar algumas atividades físicas. E a atividade física não, ela não gera uma adaptação propriamente. Você fica varrendo melhor? Pode até ficar, mas não há uma melhora cardiovascular, não há uma repercussão na sua pressão, no seu controle glicêmico, né? O nível de açúcar no sangue, não há. O músculo, não é do muque. Volume, né? De músculo, não há essa repercussão. Então, a atividade física é um gasto energético desestruturado. Qualquer coisa que você faz, gasta energia. Tô gastando aqui. E exercício físico é estruturado que gera adaptação. Agora, esporte. Esporte é que tem campeonato. Exatamente. É? É. Esporte é quando o exercício físico tem uma estruturação de regras. Por exemplo, o que tem nas Olimpíadas. Tudo tem regra. Então, todo exercício físico estruturado tem um conjunto de regras, tem um juiz. Você pode ganhar medalha naquilo. É esporte. Ah, tá. Então, corrida de rua não é um esporte, mas a maratona sim. Não, você pode dizer que há um campeonato de corrida de rua. Então, quais são as regras? Tem que sempre correr, não pode parar, não pode pegar carona de bicicleta, tem que passar em determinados marcos. Então, tem um conjunto de regras. Então, pode se chamar de esporte mesmo. Tem a medalha no final, né? Tem que cumprir alguns objetivos. Agora, por exemplo, entre corrida de rua e musculação, ir pra academia pra fazer musculação. A musculação não é um esporte. Por quê? Porque você tem um objetivo de hipertrofia, você vai ficar com mais força e mais volume muscular. Mas a musculação que eu vou fazer é diferente da sua. Não tem um conjunto de regras, não. Ah, você vai fazer tantas séries. Você vai fazer mais, você vai fazer menos. Então, são várias as fases de treinamento. Não é um esporte. Acho que pode considerar esporte quando é halterofilismo, alguma coisa assim. Que tem um esporte pra você ganhar massa muscular com definição. Aí, você é exposto a uma banca de juízes pra ver se tá bem delineado, seus músculos, se tá com exposição, se a camada de subcutânea, né? De gordura. Possibilita você visualizar a marca do músculo. Então, são os critérios deles lá que eu não sei. São várias as categorias. Mas ali, sim, pode dizer que é o esporte. Mas ir pra musculação, não. Exercício físico. Então, tá aí as diferenças. Por que é importante saber esse conceito? Assim, na prática, o que isso significa é que aumenta a sua intenção de estruturar um exercício. E também, não pensar que, ah, hoje eu andei muito no trabalho. Hoje eu fui de bicicleta. Isso aí, não necessariamente gerou uma adaptação. Pra ter benefícios de saúde, tem que ser estruturado, frequente, com intensidade e volume. Ou seja, tem que ser exercício físico. Que pode ser a musculação, a corrida, exercícios aeróbicos. Mas a atividade física, muitas vezes, é utilizada como desculpa pra pessoa não fazer exercício. Ah, eu trabalho muito andando pra lá e pra cá. Eu arrumei a casa toda. Eu fui de bicicleta. Isso aí não gera o benefício para a saúde que nós queremos ao praticar exercícios físicos. A sociedade de medicina e do esporte, ela até define um tempo que é ideal ou mínimo pra que haja repercussão cardiovascular. Ou seja, que haja adaptação e gere saúde. 150 minutos de exercício por semana, no mínimo. Esse é o volume que tem resultado na saúde. Menos que isso, os resultados são limitados. Eu tô falando assim, pro sistema cardiovascular. Porque, por exemplo, um grupo de idosos vai ali pra exercícios no bairro, com os bombeiros, na praça. Só aquela socialização já é coisa boa na vida. Do que a pessoa ficar em casa, né? Mas que vai gerar uma boa adaptação cardiovascular não vai muito não. É mais a parte social. Mas que é importante também, né? Ter contato com outras pessoas. Isso diz respeito a ter uma boa saúde mental. Isso é ótimo. Mas algo estruturado tem que sempre buscar alguma superação e adaptação fisiológica. Só pra gente ficar sabendo sobre isso. Porque, a partir dessa informação, nós temos a intenção de fazer as coisas com adaptação fisiológica. Com adaptação pra melhoria cardiovascular. Melhor controle da pressão. Melhor qualidade da respiração pra quem fuma, parar de fumar, né? E melhor controle do nível de açúcar do sangue. E controle de doenças crônicas. Várias doenças. Exercício físico, atividade física. Atividade física, que eu já aprendi. Se você subir todo dia, você é feito. É, depois eu vou. Vamos? Nada. Então, bora. Um. Vou ver quantas andares eu vou sem parar. Dois. Três de caminho. Quatro. É cinco. Seis. Sete. Oito. Cansei. Oito e meio. Oito e meio. Mamãe, vem. Vamos esperar. Mamãe? Diga mamãe. Mamãe. E agora papai. Mamãe, minha abenita. Minha linda. Tchau. E aí, falta a frase do dia. Nunca dispense em uma escada. Não treino aeróbico. É. É. Basa. Me apoi. Legenda Adriana Zanotto